Salve galera! Tô Clássico Planet Dara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, acabei de finalizar o vídeo aqui, eu nem mudei a camiseta, nem de nada, beleza? É, porque o negócio aqui tá rápido, o banquete já tá quase resetando. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a pontuação dos chefes, tá? No vídeo anterior aí eu gravei o segredo pra você poder tá evoluindo o passe de uma forma simples e fácil, beleza? Então acompanha o vídeo anterior aí pra você não perder nenhuma novidade. E agora eu vou fazer aqui a eliminação dos bosses, pra gente ver a quantidade de pontos que a gente vai conseguir aqui neles. Beleza, o primeiro boss ele vai ser o Caçador Cego, tá? A gente tá aqui no terceiro andar do bunker. É, deixa eu já, opa, vamos fazer a eliminação aqui desse... Cara, eu vou no modo Overpower mesmo, pode ver galera, quem acompanhou o vídeo anterior, Os zumbis aqui do protocolo ativado estão dropando a mesma pontuação dos zumbis normais. Então o bunker realmente aí é um segredinho bom pra você poder tá fazendo ele aí, tá? Ó, deixa eu fazer a eliminação dele na arma mesmo, cara, que eu não tô com muita paciência pra você não, tá? Vou fazer rápido aqui. Beleza, então ó, peguei os 19 pontos ali, ficou todo preso na parede. É assim que funciona a coisa aqui com a gente, tá? É, Pankadation. Agora vamos fazer a eliminação do tóxico, acho que o outro nem vai ver a gente, viu? Vai sofrer também, porque viu, tá? 8 pontos, beleza. Agora aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar shotgun, vou colocar minigun e vou comer essa cenoura aqui, ó. Que eu tô com fome, sede, não, não tô mais. Pronto, agora sim, perfeito, chama vocês. Vem cá, vem, 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 junta todo mundo aí, junta, junta, beleza? Ó lá, perfeito, trocou pra minigun e massacration. Certo, agora vamos aqui comer mais uma cenoura e o cego nos aguarda, tá, galera? O cego, galera, eu não vou ter piedade dele hoje não, tá? Eu nunca tenho, né, galera? Mas hoje, muito menos. Hoje a gente tá rápido aqui na situação, se bora, beleza? E, galera, se tá chegando no canal através deste vídeo aqui, ó, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações pra você não perder a novidade. Seu like é muito importante no vídeo, fica um canal aí pequenininho, hein, galera? A gente conta aí com a sua ajuda, tá? Se você deixou o seu like aí, o YouTube, ele gosta, mano. Ele começa a divulgar mais o conteúdo pra outras pessoas aí que não conhecem o canal, né, mano? Compartilha aí também nas suas redes sociais, mano, tal, né? No status lá, vai que tem algum amigo seu aí que conhece o jogo, né? Mas não sabe aí um canal, não conhece o canal. Ou, às vezes, até joga e você não sabe, entendeu? Você publica lá e fala, caraca, você joga, mano, Last Day, mano. Last Day é muito louco, cara. Legal, gostei, vamos conversar, tem algum grupo aí, né? Entendeu? É assim que a gente faz amizades novas, tá? Então vamos lá, ó. É, ele... Ai, cara, mexeu pra caramba ali, mano, não tem problema não. Quero ver a pontuação que ele vai dropar aqui, tá? O primeiro bode vai ser o caçador cego. Acho que o segundo eu vou dar lá na bruxa, tá? Ó, já enche a vida aqui. Beleza. Vamos preencher aqui, daqui a pouco eu uso o auto-cura. Beleza, dois tiros, finaliza na minigã. Tá, pega, cachoeiro. O negócio ali, o boss, ele ficou sinistro. Falou, nossa, mas o que é isso? Cara, veio com a metrana, metrana... Sei lá, mano. Opa. Toma arma de precisão maior ali, ó. Toma, receba. Vai encher a vida. Ou pelo menos tentar encher o 20, né, ainda. Tá muito forte você, hein, caçador cego. Tá conseguindo encher muito sua vida aí, mano. Fica esperto. Tô durando o senhor, hein. Opa, deixa eu encher a vida aqui de novo. Beleza, deixa eu encher mais um pouquinho. Eu vou ficar... Ai, caramba, vou tentar atacar do fogo. Até ele carregar esse daqui, ó. Beleza. Opa, parou, 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 parou a brincadeira aí. Certo? Eu acho que agora a gente já faz a eliminação dele. Será? Não sei, vamos ver. Opa. Já um tiro aqui perfeito nele. Deixa eu ficar num canto aqui, pra que a gente consiga ver a pontuação que ele dropa, né, ó. Eita, pega. Toma. Pega fogo. Tira um de vida só dele, mano. Que coisa, não? Tá, caçador cego. Então, já que você... Vai no racha cuca, mano. Eu ia fazer na... Vai no racha cuca. Toma. Bah! Bah! 200 pontos! Caraca, mano. Dropou ponto pra chuchu, hein. Então, caçador cego aí dropou 200 pontos, tá? Agora a gente vai ficar um pouquinho mais difícil aqui pra pegar, ó. Tá 300 pontos ali pra... Pra gente conseguir, tá? É... Vai aumentando. Galera, então vou fazer um corte aqui. Vou aparecer já no próximo boss. Vou lá na bruxa. Ver quantos... Quantos títulos aí. Ela tá dropando aí pra gente, beleza? Então, muito bom. Já venho com vocês aí. Vou fazer um corte aqui. Vou aparecer lá já no boss. E galera, vim aqui pra fazenda. Porque o negócio é o seguinte. A bruxa, mano. Eu esqueci que eu já matei ela, tá? Então, vou ficar devendo aí a pontuação da bruxa pra vocês. Mas provavelmente aí, galera, a bruxa deve dropar uns 200. Deixem no comentário aí, tá? Quem matou a bruxa pra ajudar a galera aí. Porque, efetivamente, eu não vou conseguir mostrar a pontuação dela. Vamos ver o arrebentador aqui da fazenda. Chegando aqui na fazenda aqui, tá, galera? Ó, um salve pro João aí, tá? Ah, e o... Eu mandei um salve pra Mandinha, mano. Eu não mandei no vídeo anterior um salve pra Mandinha. Que ela me mandou pra mim no PV sobre os pontos do zumbi do bunker, né? Só que, cara, eu comecei... Eu fiz aqui tão rapidinho que eu acabei esquecendo de mandar um salve pra Mandinha aí, ó. Valeu, Mandinha. Eu só mandei um salve no vídeo seguinte, mano. Mas tamo junto. Brigadão, hein? Então, galera, toda vez que você souber de alguma informação aí e tudo mais, entre em contato aí com a gente pelo WhatsApp, tá bom? Pode chamar lá no PV. Que eu mando um salvão aí pra você, tá? Eu não vou chamar atenção de invasor nenhum, não. E pode ver que os... Eita, pega. Os invasor não dropa ponto. Seria até... Ó, os invasor não dropa ponto nenhum, tá, galera? É... Eu vou aqui na arma de fogo mesmo, bem rapidão. Vamos, pelo menos... Chamar ele aqui na xinxa, ó. Vou chamar esse na xinxa e gasto na Glock. Ih, não. O arrebentador já tá vindo ali, tá, galera? Então, eu vou chamar ele pra cá. É... O que que eu vou fazer? Vou chamar ele lá pra moto, lá. Vamos fazer o bug da moto perda, ó. Chama ele. Vem, 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 meu cidadão, sujeito feliz. É... Vamos pra lá. Eita, galera, se tá curtindo aí, manda já deixa o likezão do vídeo. Sucesso não era pra eu ter utilizado outro pro agora, mas tudo bem. Não tem problema não. É... Vamos... Pode excluir isso aqui. Excluir, excluir, excluir. Tá, pega. Ah, mas eu creio que eu fiz. Agora que eu vi, eu fiz a... Ah, mano. O bunker resetou, não tem problema não. Eu falei, caraca, eu fiz a eliminação do caçador cego. E não colei pasta, né? Porque pra eu mostrar a pontuação desses bosses aqui, geralmente eu colo pasta, galera. Oxi, você viu ele ficou doidão ali, ó. Vem cá, garoto. Isso. Mexer a vida aqui. Tomara que ele só faça isso uma vez. Tá, outra. Dá pra você chamar ele também na moto, tá, galera? Mas eu não tenho paciência de ficar atraso ainda ele na beleza, não. Então eu faço isso. Deixa eu ver. Só, só. Só soltou uma vez, tá. Então vamos traindo um pouco mais pra próxima. Vem, vem, vem. Perfeito. Consegue? Não, não, vem, 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 vem. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza? Aí, perfeito. É, eu vou pular, né, isso aqui, né? Pra vocês não ver, eu vou 2 mil de vida, né? Vou fazer um pequeno corte aqui. Beleza? Então eu tô como quase... Nossa! Tô quase fazendo a eliminação dele. Toma! 150 pontos, galera! 150 pontos. Ah, será que a bruxa vai dropar mais ou menos essa mesma coisa? A quantidade de pontos? E, ó, já tá level 300 aqui a partir do level 12, tá? Então o negócio aí, finalmente, vai ficando overpower. Galera, vou fazer o seguinte, mano. Deixa eu ver qual o boss que eu vou fazer a eliminação aqui agora, pra gente ver a pontuação dele. Eu acho que eu vou lá pro... Pro bunker bravo. O rink do bunker bravo, se eu for lá, galera, eu vou ter que colar pasta, porque é muito ponto que deve dropar lá no bunker bravo, tá? Os zumbis que tem lá, e eu tenho que travar aqui. Então primeiro eu vou no laboratório, tá, galera? Ó, pra falar a verdade, vamos aqui na lacrimosa do hotel. Tem um mini boss aqui, a lacrimosa, né? Que a gente consegue fazer... Geralmente, eu acho que ela vai dropar 50 pontos. Vamos ver. Tá, chegamos aqui no hotel aqui, mano. Eu, 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 eu... Maluco, eu vou no mal do overpower. Dois pontos só esse daqui. Caraca, o rachacuco, olha isso, mano. É até prazeroso, né, mano? Você ver os zumbis morrendo dessa forma aqui, tão... Tão bonita, né? Ó, toma. Receba você também. Passe, enrolation. Agora vamos aqui pegar o botijão pra gente ver a lacrimosa. A quantidade de pontos que ela dropa. Veio no hotel, galera. O hotel... Provavelmente... Ah, eu vou lá no bunker bravo, sim, pra poder estar mostrando o bug pra vocês. Pra vocês, garotinhos. Muito bom. Beleza. Vamos colocar aqui, explodir eles. Perfeito. Receba tudo. Ah, você ficou de fora, foi? Haha. Então toma aí, meu filho. Vamos colocar a massa de serra aqui, ó. Eu tenho que ficar ligeiro no level 14 pra poder começar a fazer o bug, tá, galera? Tem bugzeiro maroto aí, ó. Então, o que é que eu falei? 50 pontos aí. Ela dropou, tá? A gente tá quase indo pro máximo lá, tá? Beleza? Então vamos... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer? Vamos lá pegar... Eu vou pegar umas armas aqui na base, galera. Que eu vou com o Scar, os negócios tudo overpower, mano. Na AK-47, que esses locais é o que eu quero fazer rapidinho. E vai ser desse jeito. Beleza, galera. Então estamos aqui no bunker bravo, tá? Vamos lá rapidamente fazer isso aqui. Ah, colocou escuro na cara, né? Vamos trazer ele pra cá. Aí, perfeito. Já foi feita a eliminação. Ele vai ficar com o de vida ali. Eu devia ter trazido a Glock, tá, galera? Esqueci, mas aqui tá... É pra fazer bem rapidamente mesmo. Não tem problema não. Deixa eu trazer ele pra cá, ó. Cave, 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 cave. Perfeito, ó. Perfeito, que aí não fica atrapalhando a gente. Aí, perfeito. Já era tudo. Eu vou colar pasta aqui de qualquer jeito, tá, galera? Então não tem problema. Eu vou gastar mesmo. Beleza. Então já foi feita a eliminação ali. Eu poderia ter até colocado aqui o automático. Mas não vai dar nem tempo de eu colocar o automático, não. Vamos lá só na... Ó a pontuação que os zumbis estão dropando aqui também. Já vai se ligando, galera. Já vai se ligando na pontuação deles aí, ó. Bombástico, cheio de bombástico, pra baixo e pra cima. Deixa eu vir pra cá. Esse aqui... Game over. Tá lá, explode logo aí. Perfeito. A eliminação do gritão. Os parasitas estão vindo ali atrás. Aí, já era também. Eu desativei ali a zumbizada que tem ali. Esse bom quebrava, cara. Com essa escara aqui é sinistro, tá? O negócio ali... Os zumbis não param em pé não, velho. Vamos lá, outro bombástico. Caraca, tá cheio de bombástica aqui esse local, hein? Não tem problema não, ó. Esse carizinho aqui, velho. Outro bombástico? Nossa, só pra gente não pegar ponto, hein, galera. Porque esse bombástico aqui é... Mesmo a gente... A gente pode estar utilizando a Glock, né? Pode estar utilizando a Glock. Ah, meu filho, eu tenho uma coisa aqui pra você, ó. Eu tenho... Ó, toma. Pessoal, você pensa que esse escudo vai me travar... Vai travar alguma coisa, né? Zumbi explosivo. Explodiu. Tá, vamos lá pro próximo. Outro zumbi motineiro. Game over pra você. Vamos continuar aqui, tá, cadra? Ó. Não dá nem tempo. Caraca, olha isso. Escondeu da parede, velho. Tá, não dá nem tempo de você fazer alguma coisa. Olha, mano, eles se escondendo aí, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem cá, geral. Opa! Receba! Ah, zumbizinho chato você, viu? AK-47. Mano, os zumbis dropam muito pontos aqui, ó. Pode ver que a gente já pegou, galera. Ó, já pegou aqui, cara, o negócio. Eu não vou nem pegar esse negócio, eu vou colar pasta, tá? Porque tem um bug aqui, nesses negócios. Você não sabe do bug entre os grupos aí, que eu vou informar pra vocês, tá bom? Só pedir o link. Caraca, mano, a pontuação aqui foi ao extremo, velho. Nossa, vem muito ponto ali. Aqui no bunker bravo, cara, muito ponto mesmo, tá? É porque o negócio é bravo aqui, né, rapaz? O negócio aqui é bravo, rapaz. Deu nove pontos, gritão. Botineiro. Já era, já chegamos no do boss. Deixa eu colocar outra escara aqui, mano. O negócio vai ser só escara nova. É glu-glu-gluzinho, né, mano? Vou até usar isso aqui, vou colar pasta mesmo, tá? Então não tem problema não. Olha aí. Beleza, já vamos chegar aqui e meter bala em você, ó. Antes de você tentar fazer alguma coisa, você também, antes de tentar fazer alguma coisa, já morre. O botineiro já foi pra lá. O boss já chegou. É, glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. É, glu-glu-glu-glu-glu-glu. É, glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. Eita, bosta. Tu vai tomar empancadão, moleque. Porque é que o bullet tá na área, mano. Entende como é que é? As coisas aí, ó. O bullet tá na área, meu irmão. Você acha que você pode? Você vai conseguir fazer alguma coisa com o Bullet na área? Vai sonhando Vai sonhando que esse cara aqui tá cantando Olha lá, olha lá, olha lá Pá! 250 pontos, galera Olha, olha, olha Olha, olha, olha Toma, rapaz Então olha aí, subimos muito rápido Eu não vou pegar o pontuação Porque você tem o... Eu não vou explicar como é que faz o bug aqui não, tá? Vou colar pasta, vamos lá pro laboratório Então é isso, cadra? Chegamos aqui no laboratório aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês a limpeza desses zumbis aqui, né? Ah, tanto faz, eu vou colar pasta, tá, cadra? Então vamos desse jeito assim mesmo, tá? Deixa eu ver aqui que eu vou escolar Escolar, nossa, será? Era em ação, muito raro Você não erra de espaço, tá? Tanto faz, vou colocar qualquer um aqui mesmo Só pra gente já, ó Só pra gente estar indo direto lá no boss Mas eu quero mostrar a quantidade de post que eu dropo aqui, ó Tá vendo, galera? O melhor é o bunker O melhor tá sendo o bunker Eu usei reanimadora ali, galera Mas nem precisava ter usado É porque só que eu tô com pressa, cara Se caso algum zumbi me matar aqui Ou coisa do tipo Eu já nem preciso tá colando pasta nem nada, tá? Eu já fiz terminação Então os zumbis daqueles estão dropando pouquinhos pontos, mano Vamos ver o boss Né, cadra? O bunker, os zumbis estão dropando 7 8 pontos lá E aqui os zumbis estão dropando 5, ó Muito fraquinho, tá? Esse aqui a gente tem que arrancar o escudo dele, tá, cadra? Porém eu não tenho nada pra arrancar o escudo dele Então vai pra Scar mesmo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, sem brincadeira, cara Não tô aqui pra brincadeira não Dropou 30 pontos, hein? A coisa tá sinistra Tá começando a ficar bom aqui a coisa, hein? É, vamos chamar esses aqui também Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, gritão Vai vir o zumbi tóxico ali Tá, não tem problema não Ah, destaca a habilidade de não errar disparos, né? Deixa eu vir pra cá Porque eu não quero que essa roupa quebre, não Aí, beleza Game over Assassino também foi pra, dessa pra melhor Eita, pega Quase eu morro aqui, ó Por causa do negócio do Do assassino, tá? Ele... Aquele dano dele é muito, cara Causa muito dano Tá, chegamos aqui Será que eu vou conseguir abrir essa portinha? Sem começar a pegar? Perfeito, ó Deixa eu ver ali Opa Não solta esse negócio de novo, não Quero que essa roupa até o boss, tá? Então vai lá, vai lá, vai lá Usa kit mesmo Não tem problema não A gente não tá aqui pra... Opa Perfeito, chegamos no boss, galera Tá, chegamos no boss Vamos colocar aqui... É, a gente vai ter que precisar fazer a eliminação desses bens que estão aqui também, né? Não tem problema não Opa, 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 opa Assassination Vamos bater logo de frente com eles aqui, mano? Não vou ficar correndo, não? Só encher aqui, mano Não vou colar a pasta mesmo Então não tem problema não Perfeito, então chegamos no boss Vamos colocar uma arma novinha aqui Arma novinha Deixa eu ver... Aqui, esse cara Perfeito Vamos colocar aqui E eu acho que tá ok, né? Vamos colocar o kit E partiu ver a pontuação desse boss aqui Tá bom? Eu acho que esse é o último boss, tá, galera? Porque ficou faltando a bruxa, né? Mas a bruxa É aquela, né? Eu expliquei pra vocês o porquê eu não consegui Vamos trazer ele pra cá Tá, já explode aí Já explode aí também Beleza Tá, uma das armas já quebraram, né? Deixa eu colocar esse cara aqui Tá, esse aqui já explode Esse aqui também Vamos continuar aqui na eliminação sul Ó, trazer ele pra cá Beleza Já quebrou a arma aqui Deixa eu chegar próximo desse parasita aqui, ó Será que ele vai soltar o negócio lá? Soltou Ainda bem que eu usei aqui o... 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 O Breguenetz, né? Ainda bem que eu usei o Breguenetz ali Deixa eu colocar outra escara aqui Beleza Me pegou Mas não tem problema Vem pra cá, ô boss Senão o negócio vai ficar complicado pro meu lado aqui, hein? Se você chegar próximo desse parasita aqui, ó Beleza Vamos trazer ele pra cá de novo Ele vai soltar o especial dele Ele vai soltar o especial dele bem overpowered Só que eu não vou deixar nem ele chegar próximo do zumbi, ó Pronto Quantos pontos? Nossa, acho que foi 300 pontos, né, galera? Vocês viram aí, tá? Vocês viram? O negócio foi tão rapidinho que eu nem vi, tá? E agora eu vou ensinar a como colar, fazer o bug aqui, tá, galera? Mas só que por enquanto eu vou fechar aqui Vou colar pasta Então a pontuação de cada zumbi Galera, esses vídeos aqui dão um trabalho do caramba pra fazer, tá? Então se você considerar deixar o seu like aí Vai me deixar muito felizão Vai ajudar demais o canal aí De uma forma que você nem imagina Deixa o seu comentário também que é muito bom Se você gostou aí, comente sobre o assunto E o que você tá achando sobre a temporada Beleza, galera? Então tamo junto Um grande abraço E fui!